Música Fala escarião, fala escarião Dos bancários E eu sou de onde? Eu sou de vocês Música 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 E a sua história, 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 e a sua Música E meu galera maravilhoso que já tá apaixonado pela Paraíba Afinal, essa terra é maravilhosa Mene Paraíba, minha banda, tem que respeitar Gostou, tá gostado, não gostou, vai ter que gostar Shadon Será que eu tava pensando aí nessa festa? Música Vem te ver, meus olhos voaram em ti Quero, quero, mas não tô sabendo pedir Você é aqui no meu ninho Só tenho um chão, neguinho Porque não vem ser meu, só go A gente junto é bem melhor A gente cola aqui o senhor, mano, vem com nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Eu sabia, já sabia o que eu ia fazer Não se amendo, hein? Eu já vou me fazer Você aqui no meu rio Só vem do rio, chamei E quem nos passarei Vocês! Qualquer vez é meu, chão, dó A gente junta é bem melhor A gente cola aqui o senhor, mano, vem com nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Porque eu quis ser meu, chão, dó A gente junta é bem melhor A gente cola aqui o senhor, mano, vem com nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Você já está escutando na rádio essa música? Eu estava andando ali só escutando Mais um Gostosa, escutei, viu? A hora está chegando que eu fico gostosa Eu ainda estou pitica, ainda estou comportada Tá? Vem aí Você já está escutando na rádio essa música? O que passou pela cabeça Que me garantei no meu Mas se já esquecer Nem compensar Se eu morro Como eu tenho em nosso tempo Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Será que já saiu O nosso cheiro do seu travesseiro? Amor, eu tenho medo E como eu tenho medo Se ainda tem Um brinco de saudade Por teu peito Se ainda tem Amor, a gente pode dar jeito Se ainda tem Se ainda tem Amor, a gente pode dar jeito Que tão fortaleceram pra mim Que tão fortaleceram pra mim Dei por Deus Se ainda não me esqueceu Diz que volta pra mim Que tão fortaleceram pra mim Que tão fortaleceram pra mim Acelerar a gente Acelerar a gente Aguarda a nossa boca Que me toca Que tão fortaleceram pra mim Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Amor, eu tenho medo Será que já saiu O nosso cheiro do seu travesseiro? Amor, eu tenho medo E como eu tenho medo Se ainda tem Um brinco de saudade Por teu peito Se ainda tem Amor, a gente pode dar jeito Que tão fortaleceram pra mim 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 Se ainda tem Um brinco de saudade Eu sei Se ainda tem Um brinco de saudade Que tão fortaleceram pra mim Que tão fortaleceram pra mim Que Deus tem Diz que volta pra mim O negócio agora tá ficando doce, né? Então vambora Só tem um carro melhor É uma luz que não quer mais parar Sei que ninguém mandou eu te beijar Mas é uma hora que começou Carminha Você faz de puta que não quer Faz doce, faz doce que manjar Amada no meu paladar Se você não tá Eu matava e morria se preciso fosse Pois nem o doce que batata é doce Seu doce mel Ai, ai, não faz o doce É doce, amig Faz doce, faz doce Faz doce Faz doce Mais alto Faz doce A canela me canada, a sombra, o meu paladar Não muda, é só você pra dançar Apaga a luz, já vem ver a maçã Enquanto eu quero dançar, nada de fruta Já tô pronta pra beijar Eu matava e morria, se preciso fosse Pois tem um doce de batata doce Tem seu doce mel Não faz um doce, a mão só me leva pro céu Eu matava e morria, se preciso fosse Pois tem um doce de batata doce Tem seu doce mel Não faz um doce, a mão só me leva pro céu A mão só me leva pro céu É bem docinho papai, eu sempre quis dizer isso, eu acho o máximo que eles cantam do forró É bem docinho papai Ei, quem quer dançar um forró agora apertado? Se eu não ver vocês dançando eu vou ficar brava, viu? Por agora dá-lhe Morena foboseira do cangote suado Fico marriado com o gosto, meu bem Com esse rebolado, seu poupinho venga mole Nesse body body, nesse vibe O coração da gente chega lá, beija A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem E foi esse grande gente que me conforma o que fez a morena levantar papai Essa é uma pista E a morena com você é de quem Vai, desculpa! E aí Chame-chame, 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 Compara de tudo pra began tot sping then. Chame-chame, chame-chame, chame, chame-chame, 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 A-estreis, chame devós,それで your pa départ. Morena formoseira no fundo alto suado Ficando acolhado com você, meu bem Com esse rebolado, seu copinho fica mole Vê se vale embora e mais se vai bem O coração da gente chega lá, pega Com você, meu bem Sim, sim, sim Com você, meu bem Sim, 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 sim E foi esse inteligente que me tocou Que fez a morena levantar Esse é um artista, trabalhou bem E eu morena formoseira de quem tiver disposto a ganhar Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no chão Você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no chão Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no chão Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no chão Sim, sim O que é isso?